A polêmica hidrelétrica de Balbina foi construída na Amazônia na década de 80. Desde o começo, sabia-se que era um projeto extremamente questionável, tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental. Mas mesmo assim, ela foi levada adiante, pela Eletronorte e pelo governo militar. Aqui estão acumulados 17 trilhões de litros de água. Numa área equivalente a uma vez e meia a cidade de São Paulo. O enchimento do lago, entre outros impactos ambientais, formou milhares de ilhas aqui nessa região. É exatamente este tipo de situação que preocupa ambientalistas e técnicos sobre os novos projetos de hidrelétricas que estão previstos para a Amazônia. Para gerar apenas 250 megawatts de energia, Balbina lagou 2.400 quilômetros quadrados de mata nativa. O resultado da catástrofe ambiental criada pela usina pode ser visto ainda hoje, passadas mais de duas décadas desde o enchimento da represa. Nós estamos em uma área do lago de Balbina conhecida como Paliteiro. Ela leva esse nome por conta dos milhares de troncos de árvores que foram engolidas com o enchimento do lago. Isso aconteceu 24 anos atrás. Ainda hoje os troncos estão aqui, secos, para denunciar o enorme crime ambiental que foi cometido nessa região. Há empresas interessadas em comercializar a madeira de Balbina. A parte dos troncos que ficou para fora da água pode ser usada como biomassa e queimada para gerar energia. A parte que está dentro da água permanece em bom estado e poderia ser industrializada. A Eletrobras chegou a avaliar a possibilidade de fazer a remoção das árvores quando encheu o lago, entre 1987 e 89. Mas ela acabou desistindo disso, porque considerou que o preço era alto demais. A usina foi construída em uma época em que o corte da vegetação não era uma exigência ambiental, como acontece hoje. Por isso, o único trabalho que foi realizado na floresta foram buscas para a retirada de animais. O enchimento do lago de Balbina criou situações como essa daqui. Ao todo, são cerca de 3 mil ilhas espalhadas em toda essa região. Muitas delas com animais vivendo isoladamente. Ribeirinhos que viviam na região se mudaram para a Vila Balbina, uma pequena cidade que foi erguida a 8 quilômetros da usina, para abrigar trabalhadores durante a sua construção. Hoje, os ribeirinhos afirmam que foram abandonados pelos donos da usina. Nunca indenizaram ninguém, nunca pagaram. Até hoje, eu acho que é na época que fizemos a ler, né? E não explicam, não falam se vão regularizar. Nada, nada, nada. A Eletrobras nega ter pendências com os ribeirinhos. A Vila Balbina, aos poucos, vai sumindo do mapa. O lugar onde já viveram cerca de 10 mil pessoas, hoje tem 3 mil moradores. E desses, apenas 200 trabalham na hidrelétrica. O maior exemplo de abandono da vila pode ser visto em sua porta de entrada, onde uma imensa estrutura de madeira que abrigava o museu já está caindo aos pedaços. É uma energia que custou muito caro para o meio ambiente e para o Brasil. Para se ter uma ideia do que estamos falando, a área do lago de Balbina é quase 5 vezes a área que será alagada em Belo Monte, a hidrelétrica que está sendo construída no Pará. Só que o total de energia gerado aqui é de aproximadamente 2% do que terá Belo Monte. Para tentar minimizar os imensos estragos que causou, Balbina mantém um programa de preservação ao lado da usina. Os animais são tratados para depois serem devolvidos à natureza. Uma unidade de conservação da floresta também foi criada ao lado da represa. A natureza se adaptou à transformação feita pela usina. Hoje, logo abaixo da estrutura de concreto da hidrelétrica, é possível ver botos nadando. Hoje, a legislação ambiental jamais permitiria que um projeto como Balbina saísse do papel. A retomada de usinas com grandes reservatórios, no entanto, já voltou à discussão. O governo pretende erguer grandes represas, mas não deixa claro onde exatamente isso poderia ser feito. Em Balbina, a natureza segue o seu curso e ainda resiste como pode.